Olá galera do canal, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, hoje estou aqui para gravar a minha rotina, meu dia a dia, não vai dar para gravar tudo, mas eu acho que amanhã inteira vai dar e já assisto um pouquinho, olha essa fofura, 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 dói o ureco, olha que fofa galera, mais de manhã daí eu assisto um pouquinho, no meio de o... A tarde eu tenho que ir para a escola e assim a minha rotina, de manhã é claro que eu não só assisto, tá galera, de manhã eu faço a tarefa, tomo banho, assisto, mas pouquinho, porque você tem que fazer suas obrigações em primeiro lugar. Tá mais boa, não vou fazer a rotina, tá velhinha, agora não vai dar mais de abraçar, depois a gente se vê. Galera, agora chegou a hora que eu vou tomar banho, daí depois eu vou arrumar meu quarto um pouco, fazer a tarefa, daí eu acho que não vai dar tempo de assistir um pouquinho, mas aí eu vou almoçar. Já tomei banho, eu to assim, ó, me arrumei, já deu, depois eu vou ir para a aula e agora eu vou dar uma arrumada no meu quarto. Que isso galera, o quarto tá bagunçado, então eu vou ter que arrumar um bastantinho, né, deixa eu já fechar aqui essa parte, vou arrumar aqui. Ah, essa daqui eu tenho que colocar na mochila, que tá ali, a minha mochila, não sei se eu mostrei para vocês, mas ela é a minha mochila da Nike, galera. Vou botar esse boneco aqui, já tá pronto os bonecos ali, essas bonecas ali não são minhas, tá galera, as minhas bonecas são das minhas primas. E vocês que achavam que eu deixava o teclado lá no estúdio, deixa eu, deixa eu, eu guardo por aqui, e eu vou guardar e já volto. A capa da Akatsuki, agora eu vou guardar esses daqui aqui na mochila. Galera, olha a minha coleção de carrinho, que isso é muito. Arrumar uma das partes que eu acho mais chata que é essa daqui, que sempre fica bagunçado. Ai, ai, eu vou ter que arrumar. Antigo 8. Nossa, galera, eu seria muito fã num desse novo da real, né? Olha que bonito, eu vou ter quando eu crescer, se não me engano, não sei. Mas eu vou estudar bastante. Pra vocês que acham que eu sou mais ligado nessas coisas de YouTube, não. Só nos estudos. Ih, tem mais coisa aqui. E olha o meu caminhãozão grandão. E esse é o meu cofre que eu tenho desde vários tempos. Olha, galera. Do patate e patate. Ai, galera, se eu disser pra vocês que eu gosto ainda de patate e patate, vocês não vão acreditar, né? Agora eu tenho que cortar esse boneco. Eu sou o Naruto e o Naruto. Eu me chamo Naruto. Não, mas essa música eu não sou, eu não sei muito. A música que eu gostei é do Boruto, galera. O Boruto é filho do Naruto. Pra quem não sabe, é o Naruto. Eu sou filho do Hokage. Esperança da humanidade. Me chamo Boruto Uzumaki. E daí eles têm um filho com a Saruto. E eu acho que Naruto vai ser infinito. 2040. O Jinboluto. Jinboluto. Eu sou o Jinboluto. Vou ganhar dos Boruto. Ah, galera. Sei lá. Vamos pra na Hokage. Que isso, hein? Coisa mais linda. Aí, galera. Comenta aí. Essa foi a melhor parte que eu meia até agora. Essa que eu ainda vou arrumar. Essas partes aqui eu ainda vou arrumar. Olha que lindo. Um, dois, três, três. Eu me chamo Naruto. Dinheiro, hein? Soldado da Guerra. Nunca mais vou dele. Pits é o moço de outro. Não, Pits não. Pastel, galera. Pastelzinho. Pãozinho. Ai, Deus. Tá muito bom. Um das duas às oito dá... Um das seis horas. É, ele é mais parecido. É, mas assim ele vai estar pagando mais. Porque ele de noite já paga sessenta, né? Agora eu vou comer essa sobremesa que eu nunca comi na minha vida. Comenta aí se você já comeu um bolinho mesclado. Temos que abrir, né? Eu acho que minha mão tá muito escorregada. Galera! É mesclado. Tô com medo de fazer alguma coisa com o bolinho. Galera, eu já volto. Mais fácil, né? Mais simples, uma tesourinha, né? Mas, galera, se você tem menos de 18 anos, é perigoso você mexer com tesoura. Ih! Era pra eu pegar o bolinho inteiro, foi só isso aqui, ó. É muito bom! Eu acho que ele é meio molinho, daí ele vira em farelo, igual a paçoca. Ó o bolinho como é que ele é, muito bonito. Eu acho que ele é muito bom. Não vai dar de gravar depois da escola, nem na escola. Como um pedaço. Ó, vai, vai. Vai. Será muito bom. Meu pai chegou. Galera, falando bem a verdade, eu gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês. Minha rotina não vai dar de gravar de tarde, né? Ou então, vamos dizer, minha rotina de manhã para vocês. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E fui! E aí E aí E aí